AINOAH 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 Bom dia, Saul Por que você nunca está por perto quando eu te chamo? Eu estou aqui Está precisando de alguma coisa? Eu trouxe esse belo beijo de junho pra você começar bem seu dia Eu perdi a fome Deixa em paz Eu sei bem como é isso Não me provoque Porque hoje eu não tô num bom dia Olha, eu não deveria dizer isso pra você Mas, diferentemente de você, eu tô de ótimo humor Então aí vai Você quer uma dica pro Saul voltar a dormir com você? O que que colocaram na sua infusão essa manhã? As minhas regras estão pra chegar Estou abrindo caminho pra você Conscientemente Eu não pensei que suas regras já tivessem cessado Claro que não, gente Isso aí vai demorar muito tempo Pare de ficar agrotada no Saul Ele detesta isso Antes de você sonhar em fazer parte dessa família Eu já estava na vida do Saul Eu já estava na vida do Saul há muito tempo Foi isso que você fez pra ele voltar a passar as noites na sua cama? Na verdade O que o atraiu pra minha cama Foi justamente o grude das concubinas? Eu amo esse casal Vejam só, minha sogra sorrindo É Gosta sim Bom, mas eu preciso ir, mãe Vou encontrar o pai Vai com Deus Fiquei com Deus Tchau, meu amor Tchau Mudou o cabelo Está toda feliz O que aconteceu, minha sogra? Foi o seu Saul, não foi? Ah, mãe Eu só parei de depender do Saul pra me sentir bem Ah, sim? Uhum Eu vou encontrar a Mikau no começo Quer vir comigo? Sim, claro Tá bom Tchau Tchau